Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Pessoal, hoje esse vídeo aqui é o que a gente tem que fazer, que a gente acaba de levantar, né? Primeiramente eu quero agradecer a Deus pelo ar que Ele nos deu e pedir para Ele que Ele acompanhe a gente no dia todo, que nem se pedir na proteção de Deus, nada irá dar errado, né? Então, queria falar para vocês, Deus, como eu já levanto e falo assim, Bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje, porque você está chamando o Espírito Santo para estar junto com você, e muitas pessoas ficam murmurando, reclamando, entendeu? Agora, se você faça um bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje, Ele está junto com você, aí o seu trabalho vai ser produtivo, tudo vai ser produtivo, porque Deus está junto com você. Agora, se você é aquela pessoa que fica só reclamando, tudo vem as coisas ruins no caso, né? E que nem a gente falando desse jeito, que Deus abençoe o nosso dia, né? O meu dia, o dia de vocês que estão assistindo esse vidinho aí, e que nem fala, né? A gente pede proteção de Deus, e na Bíblia fala também, né? Que a gente comerá do que a gente plantar, né? Se a gente plantar coisa boa, a gente vai comer coisa boa. Se a gente plantar coisa ruim, a gente vai comer coisa ruim. Então, bora lá. Mais um dia aí, graças a Deus, Deus dando saúde, o resto, corremos atrás. Tchau!